O país é no centro de Paris, e não podem pegar de bateau, por exemplo, se as pessoas, por exemplo, como é frio e um pouco de vento, não é da habitude na França para utilizar, mas vale a razão que fiz três shows, não, e os ventos vão começar, porque fiz só três shows. Eu penso que, por exemplo, não podemos observar os bateau, não, que passam sempre aqui, nas lezinas. Por exemplo, aqui é a flash, não, são os que vêm aqui, os bateau, e o que os bairão? Não estou muito bem, eu, de vir aqui. Onde está tudo, eu, de vir aqui? Onde está tudo? Onde está tudo, eu, de vir aqui? Onde está tudo? Onde está tudo? Onde está tudo? Onde está tudo? Eu, de vir aqui. Onde está tudo? Onde está tudo? Onde está tudo? Vamos lá, vamos lá.